Vida normal do pessoal aqui, uma cidade normal, são 7 horas e 35 minutos do horário local, no Brasil deve ser 9h35, deve ser não, são 9h35 lá, aqui tem segurança, as guardas do outro lado da rua, os carros, normal, o trânsito normal, movimento violento, buzina o tempo todo, 24 horas, buzina, pita, olha, essa cidade de Cusco, Lima também é assim, tá? Semóforo, aqui é o seguinte, eu quando tentei atravessar um dia desse, quando tava verde pra mim, o cara passou vermelho, então fica esperto, aqui a policial ali, ó, que ela vai me prender, deixa eu continuar filmando, e ela acordei no trânsito, cara, não é igual no Brasil que só multa, e vai buzinar, daqui a pouco, normal, a cidade não para, tá ouvindo, Vamos voltar agora, vamos trabalhar, e vai chover, com certeza.